Bom dia família, de um JTM Car Service, tem aquele rondinho que não pode faltar na JTM, olhe aí, olhando de cima, quantas válvulas esse aqui tem, para quem já está acostumado com ronda, esse aqui tem famosos 8 válvulas, 8 velas, 8 bobinas, e bora para cima, fazer aquele diagnóstico, aquela revisão preventiva de qualidade, prazer com vocês, de um JTM Car Service, mais um dia aí né, abençoado por Deus, a gente está com a camisa diferenciada, nosso amigo Rony, padrão RL em Deatuba, ela faz parte do grupo G7, G7 são oficinas que seguem procedimentos de diagnóstico, execução de serviço, tudo em cima de literatura técnica né, então ela faz parte desse grupo, e graças a Deus você vê que dia a dia vai se aumentando né, as oportunidades da nossa vida, e hoje eu mesmo acordei meio poeta, às vezes nós vai estar com as duas mãos ocupadas né, e surge uma oportunidade, e você tem que largar a mão de alguma coisa para poder alcançar a outra, não é ficar agarrado com as duas mãos naquele que vai estar na nossa mão, nós não vamos ter oportunidade de conhecer coisas novas, então às vezes nós temos que tomar alguma decisão, e essa decisão às vezes é para algo melhor, valeu? Bom, bora para cima, Rondinha Fitch, nosso amigo Marcos, vem através de nós, até nós se conhecerem através do canal, outros vem através da rede social, Instagram, tem carro que atrai, outro Rondinha ali, Ronda ali, tem a HR-V aqui ó, que acabou de fazer o câmbio dela, completa, o carro ficou show de bola, valeu? Vamos tentar a revisão preventiva, porque a corretiva às vezes dói um pouco, mas bora lá, vamos aqui para o seu Rondinha, Rondinha 2007, não me falha a memória, ele é 1.4, 8 válvulas, aquele de 8 bobinas, é um carrinho muito econômico, porém o cliente está reclamando que o carro está consumindo bastante, o carro fazendo 8km, 9km aí, esse carro está a média aí, para quem tem esses carros, né, CBTzinho, sabe que esse carro é bem econômico, porém depende de algumas exigências aí, de qualidade, de prevenção, às vezes ele fala, meu carro está gastando, meu carro está fazendo 10, fazendo 8, e tem caso que vai vir sábado agora aqui, hoje, se não me engano, é 28, né, de fevereiro, a gente de São Paulo, trazer o carro, deixar no sábado, pegar no outro sábado da frente, fazer uma revisão preventiva, já procurou alguns mecânicos na região, porém esses carros são exigentes, esse outro que vai vir de São Paulo, ele é 2014 ou 15, se não me falha a memória, fazendo 8km a 9, de gasolina, então tem um carro que é gastão, tem aqueles que não é, eles faltam uma preventiva de qualidade, valeu? Então, bora pra cima, um abraço, segue nós nas redes sociais e tamo junto. Tamo aqui família, nesse rondinha, que a gente nos procurou, o carro está consumindo bastante, e ele dá uns trancos, você vai engatar pela manhã a marcha ré, dá uns trancos na marcha ré e o carro não sai, mas sai dando trancos, o drive o carro não dá trancos, tá, porém a gente viu ali que o fluido da tua emissão é novo, porém não é um fluido que, se for ver aqui, ó, é um fluido que é um indicado pra caixa, vou abrir aqui pra vocês verem, puxar na paretinha, essa caixa aqui usa um fluido, ó, pra vocês olhar aqui, você vê que ele tá bem corambar, né, ó, olha lá, corambar, e a coloração desse fluido aqui, quando é do Honda, ele é o CVTF1, do diferencial da CRV, que fala, porém ele é cor de rosa, e essa coloração aqui não é a coloração correta, a gente não sabe se já foi feito troca de fluido nesse carro, ele falou que foi feito, porém foi feito parcial, em outro local, né, porém, fluido, se não for original também, produz tremor, tá, o CVT tem seu CVT, primeira geração, exclusivo pra esse carro, tá, e esse carro também, além do fluido, quando dá tranco, velas, né, de ignição, bobinas de ignição, se tiver uma falha na parte mecânica desse carro CVT, primeira geração, como esse carro, o câmbio dele não tem conversor de torque, ele é embreagem seca, né, embreagem de partida, é o volante massa, esse volante massa, ele se der uma falha aqui, ele transmite para o câmbio, tá, às vezes é uma falha de ignição, você vai condenando o câmbio aí, sem necessidade, vem aqui que tá bem carbonizado, né, vamos fazer aqui a hora de limpeza, carbonização, tudo isso aqui, porém, você olha aqui as velas, ó, vê que as velas não tão ruins, né, tão toda queimando aí com a queima homogênea, e vai bem cinzinha, tá vendo, ó, aqui são as quatro traseiras ali atrás, e essas daqui, ó, são as quatro dianteiras, você vê que tá cinzinha também, ó, porém essa aqui, ó, vê que já não tá com queima, e essa aqui já tá com queima, né, a gente vê, ó, tá bem cinzinha, essa aqui que é a terceira gom de cilindro, você vê que ela tá, ó, sem queima, sem queima homogênea, né, daí, além disso daqui, quando a gente tirou o filtro, a gente tira o filtro, deixa tudo separadinho aqui dentro da caixa, vamos fazer a lavagem, tudinho, pra carbonização aí da placa, né, a gente vem nos eletroinjetores, usa essas borrachinhas, elas ficam quadriculadas, elas ressecam, perdem a vidação, então acaba na metade de ar falso, o carro perde a aceleração, as bobinas não podem ter, essa coisa aqui na ponta, ó, isso aqui é sinal que fala flash over, né, quando dá perca de centelha, e aqui no pezinho também, se você abrir as bobinas aqui, ó, a gente consegue observar que tá dando uma perca de centelha em uma das bobinas traseiras, porém as frontais, fizemos um teste com o suloscópio, as quatro bobinas frontais aí estão condenadas, tá, a gente vê aqui, ó, dando perca de centelha aqui, nas pontas e no pé, ó, tá, essa falha aqui de centelha, faz com que o carro dê tranco, né, interfere na injeção, olha lá, em cima, tá vendo, ó, na injeção, olha a outra rodinha lá, dando uns trancos lá, ó, essa falha aqui, ó, interfere na queima de manhã cedo, na pera partida, mas com o carro tá frio, exige mais faísca, pra queimar os combustíveis 100%, olha aí, perca de centelha, né, e de manhã o carro tá frio, exige mais potência da queima, como dá falha aqui, olha lá, tá, em cima também, como dá falha aqui na ignição, transmite pro câmbio essa falha, depois que você aquece o carro, o combustível já entrou em tempo de trabalho, com o calor do carro, não vai exigir tanta risca assim, e vamos se atentar, uma coisa simples, né, filtro de ar, olha só só que tá de filtro, todo obstruído, sujeira, né, daí isso aqui não passa o ar correto, o jeito que tem que passar, segura, o carro dá excesso de combustível, tá, aqui é o Vega que usa, né, que o mais acha no mercado aí é esse Vega, porém, ó, com o tempo, passou muito, como é que ele faz, isso aqui, ó, essas rupturas assim, que faz, que ele envolve com tudo, é o ar tentando puxar, tentando passar, ele força tanto que ele passa o ar por aqui, mas aqui ele faz trabalhar com excesso de combustível, a devida falta de troca, olha aí, sujeira que tá isso aqui, valeu, daí vem aqui o filtro, retiramos aqui também o corpo de borboleta, olha o carvão que tá aqui dentro, limpa a borboleta, não é só limpar aqui, tá, a gente sempre comenta, aqui tá até limpo, ó, aí por dentro cria esse carvão, porém o problema tá aqui nessa pecinha, tá, desmonta tudo, vamos fazer a limpeza, descontaminação geral, pecinha tá, vou achar a pecinha agora, ela tá aqui embaixo, quando for a fuzinha dentro da caixinha, daqui vem, ó, aí aqui, isso aqui é uma aleta, ó, um carvãozinho, é tipo uma praquinha que vai aqui, ó, lá dentro, lá de cá que passa o ar, né, passa aqui e controla, e aqui passa água, isso aqui, ó, ele tá até meio úmido aqui ainda, entra água por aqui, vai aqui, e quando dá o calor aqui, é como se fosse um sensor, esse aqui é um sensor de marcha lenta, não é aquele lá de cima, o sensor é esse aqui, ó, tá, da marcha lenta do carro, se tiver emperrado aqui, sujeira aqui, atrapalhando a regulagem, aqui vai enroscar, vai atrapalhar a lenta, o carro também não pode atingir o ponto correto de marcha lenta, e também transmite falha o câmbio CVT, então agora o carro já tá frio, dormiu, dormiu aqui, agora o carro já tá frio, né, vamos fazer a regulagem das válvulas, e a gente já volta com vocês aí, aqui não tem segredo, né, um, três, quatro, dois, tem outros vídeos falando a respeito, tá, descaminatando o CVT de injetores, vamos seguindo aí com o processo, valeu família, bora pra cima, vamos dar segmento aqui, a tampa, o fit já lavada, também limpa, né, estamos aqui secando, tiramos aqui os bicos, e a gente tira, só de tirar aqui, a gente vê que já começa a cair os pedacinhos, né, e resseca, isso aqui é meio que normal nesses carros, né, a gasolina, tá esfarelando, aqui tá assim, imagina no bico, né, daí ele vai pôr o bico aqui na máquina, pra vocês verem, cruza um produtinho, todo dia que tá aqui, ó, nem fiz a limpeza, não, todo dia que tá aí, vamos fechar aqui, ó, vamos dar aqui ultrassom, é, automático, vamos ver o leque, ó, cadê? Tá, um já tá obstruído, e ela começa a fazer automático aí, você observa os eletroinjetores, ó, o biquinho ali, um, dois, três, cadê o quatro? Só chovendo, tá vendo, ó, tem que ter um leque, e o carro anda, por isso que tu uma fala, rondinha fit, um tanquinho de guerra, né, você vê que os eletroinjetores, ó, bem obstruídos, esse aqui mesmo quase nada, só um chuveirinho, e o carro andando, o cliente reclama que o carro tá sem força, em partes, né, e consumindo bastante, bora pra cima. Vamos aqui do segmento, aquele que é alerta, vai entender o que eu tô fazendo aqui agora, a gente coloca os eletroinjetores invertidos, né, desmontei, já fiz, tirei as peneirinhas, você vê as peneirinhas que tava dentro, né, se tinha peneirinha, né, olha aqui, só as pessoas tinha pera, né, pedacinho, não tinha mais nada, tiramos, montamos, e colocamos aqui invertido, esse aqui se chama retrolavagem, tá, se tiver sujeira interna dentro do corpo, a gente faz a medição dos ampere, a voltagem de cada bico, né, estando tudo ok, a gente faz a retrolavagem, se tiver sujeira na parte dos bicos dentro da mecânica, ele faz o fluxo ao contrário, jogando pra baixo, né, destravando os bicos, tá, esse aqui é um outro serviço além da limpeza, tá, então a gente faz a retrolavagem, depois a gente inverte ele normal, e vê o resultado, se ficou equalizado, os quatro, ficou equalizadinho, a gente põe aí mais uns minutinhos na ultrassom aqui, voltou, tá, vai equalizar 100%, monta as peneiras, troca os eletroin, e bora pra cima, então vamos aqui na retrolavagem, a gente estrobo, pressão, olha aí, e aqui a gente vê, olha lá, é rápido, e a gente vê aqui o resultado, top demais, né, então, às vezes a gente fala, ah, uma limpeza de bico, não é simples limpeza, existe ferramental, existe um preparo, por detrás de toda uma limpeza, igual eu tô com o carro aqui, vou mostrar pra vocês, outro serviço, esse aqui é do pitzinho aqui pra vocês, né, já chegou algumas bobinas frontais, tá chegando as traseiras, vão Kikis 2018-19, a gente veio pra uma revisão, né, pra trocar, pra ver vela, quando vai tirar vela desse carro, tem que desmontar toda essa parte aqui, ó, o coletor de admissão, TBI, pra trocar vela, é só trocar vela, mas você cobra aí tanto pra trocar sua vela assim, se fosse uma vela simples de tirar, é um valor, como tem que tirar coletor, já tem que entrar limpeza do coletor, limpeza de cor borboleta, a gente já faz um padrão pra não ter problema de depois entrar em trate de ar falsa, aí tira aqui fora, tira o filtro, a situação do filtro, bem dizer obstruído, já vai, aumenta o filtro, então é detalhezinho que a gente vai agregando, e não é simplesmente uma simples troca, né, aqui já tá com as válvulas reguladas, você vai pedir ajuda da tampa de válvula, depois que vai fechar certinho, a gente vem com o descabonizante limpando toda essa parte frontal, beleza? Então vamos ali pros bicos injetor, como já foi feito a reta ou lavagem, como a gente explicou aqui, né, a gente volta aqui, ó, não indica fazer isso aqui muitas vezes, tá, que é um privacinho inverso, como tem os motorzinhos aqui, são muito sensíveis, a gente viu que desentupiu, que tá perfeito, beleza, ó, novamente, pressão, e você vê que tá, todos os quatro injetores aí, pulsando, beleza família? Olha que top, qualizadinho, agora é só tirar fora, fazer a inversão, né, deixar o mesmo tinho, troca as peneirinhas, põe no zéolico de novo, e vamos seguir pra montagem, bora pra cima, hora de almoço, milhares já subiram, mas como se diz, né, o dono do defunto tem que pegar na cabeça, bora lá! Bora lá, família? O injetor já feito a reta ou lavagem, né, volta pra trocar os anezinhos e pôr a vedação, quando a gente faz a limpeza com a máquina no padrão, depois a gente tira daqui e já faz a instalação dos anéis e do filtro, né, vamos ver lá a diferença, pressão, olha aí, todos os leques abrindo perfeitamente, o jeito que tem que ser, né, porque esse aqui só gotejava e o leque não tava aberto assim, né, você consegue ver agora aqui, ó, começa a subir aí por igual, tá, no padrão, e aqui a gente tem os reparos, a gente já deixa os kitzinhos que usa muito, né, olha lá, os zéolico de novo, vai lá, laranjinha, verde, peneirinha, deixa os kitzinhos que usa muito, então já deixa no jeitinho, tirando daqui, é, no padrão, né, na casa é de 60, 65, 1.4, né, aí, aumentou a vazão, né, 50, 50, 50, 50, tava aqui embaixo, né, todos eles tavam com vazão e um só gotejava, só que não tinha vazão, tá, agora você vai ver que a força do carro vai voltar, o torque do carro, melhor autonomia, né, que anda mais na casquinha, e vamos seguindo, só desmontar agora aqui, show de bola, e seguir com a montagem, vou montar a peneirinha, já chegou ali as bobinas pra gente, chegou com as bobinas, vamos ver aqui, é, muitas peças, corre daqui, corre de lá, chegou o filtro da malha, as bobinas chegou três aqui, tem mais uma ali, vai chegando picadinho, porque 1.4 é difícil você achar peça de qualidade, né, e se falando de bobinas desse carro, tá, a gente usa a NGK, vamos achar o original, a NGK, no máximo aí o amarelo, tá, ou tem outras marcas que uma mecânica usa, mas eu tenho tido muito problema, então a gente prefere aí, às vezes você paga um pouco a mais, mas você tem uma qualidade significativa, né, e o retorno, bem dizer, zero, valeu, bora pra cima, vamos fazer a montagem, depois a gente volta com o resultado final aí. Olha aí, amigos, já tomando forma, né, montamos a tampa, as bobinas frontais, esperando chegar duas bobinas traseiras pra gente colocar aqui, tá, mas já tá regulado o válvulo, o bico instalado, e agora nós estamos trabalhando aqui o TBI, bora lá, TBI aqui, corpo de borboleta, né, famoso, naquela organizada da oficina, vamos ter um evento aqui amanhã, é, aqui ó, isso aqui é a válvulinha, de marcha lenta que a gente comenta, né, que vai no corpo de borboleta, já tá duvidamente limpo, né, tudo limpinho, ó, essa bordinha aqui, que é um silicone, que é o original, vai tudo limpinho, o segredo mesmo tá aqui, ó, ó, comentei com vocês, né, ó, a gente passa com a mão aqui, ó, ele vai travando, você entra na mão aqui, ó, você tá travando, e você vê a sujeira aqui no veio, ó, ó, aí tem uma janelinha ali, ó, ele regula a lenta com uma maquiagem, tá vendo, mexendo na mão aqui, aqui tá rodando, mas tá travando, você entrar na mão aqui na tela, você não vai conseguir ver, mas tá travando, a sujeira que faz aqui, ó, tá, então eu vou fazer a limpeza, deixar bem limpinho, isso aqui tem que rodar livre, 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 depois que tiver limpinho eu mostro pra vocês como é que fica, fazer a montagem, aqui vai ser anel de endividação, né, pra não ter perigo de entrar sujeira, né, água, porque essa parte aqui é um condutor elétrico, né, sensorzinha, tem um encaixe lá dentro, pra fazer, então, a regulagem, lá aqui é um imã, mas todo cuidado é pouco, né, não tem aquela tensão legal, depois aqui, né, monta, de volta aqui embaixo, monta no carro, e vamos seguir com a montagem. E aí, amigos, quase 8 horas das noites, acabou de funcionar, vondinha, tá funcionando sereno, bobina novas instaladas, filtro trocado, colocando com a bobina, pra sempre ter aquela limpeza no copo, deixar pra manhã, né, adiantar, o carro já aqueceu, já ligou o LED ventilador, agora nós vamos desligar o veículo, eu vou fazer a aprendizagem da viagem de partida, tá, vou passar pra vocês, o carro já tá aquecido, né, temperatura de trabalhinho, olha lá, funcionando perfeito, o carro tá com 174 mil hectareiro dono, vamos fazer a aprendizagem, pegar a ferramentinha, aquele serviço extra, né, rondinha fit do amigo veio, daqui, se não me engano, de Jaguariuna, 2010, mais completinho da categoria, fazer aqui, revisão na suspensão, com algum barulho, esse outro rondinha fit aqui, o Cobot, fazer revisão, a HRV ali, finalizada, feita a parte dos câmbios, né, Gouzinha, Zafira, cabeçote, e o outro ali, cabeçote, então bora pra cima aqui, ferramentinha que a gente usa, essa aqui, vou entrar aqui dentro, se consigo fazer um completão, eu sempre mostro, hoje tem alguns outros vídeos aí, né, que eu mostrei fazendo, cinelo de painel, vou tentar ver se fica melhor, vou desligar o veículo aqui, o carro tá em parque, né, vou apagar tudo aqui, ferramentinha que eu uso, no caso, esse conector OBD2 aqui, normalmente usa no pino 4, e o pino 9, mas como já tá jampiado aqui, pra mim não tem segredo, depois eu só jampiei aqui, ver se consigo fazer pra vocês aqui, com a mão só, o conector fica aqui embaixo, a gente já tá acostumado com esses carros, então não precisa ficar olhando muito lá, já conectou, eu venho aqui, e faço um jumper, aqui, ver se consigo segurar aqui, com a mão só, delicatinho, jampiou aqui, beleza, tá jampiado, eu vou fazer o que? eu vou ligar a chave, tá, vou ligar a chave, eu vou dar, ó, banco pra trás aqui, é melhor, puxar aqui na outra tela, ver se vai dar pra fazer aqui, não vai, vai mais um, bora lá, eu vou, ligar a chave, da, partida, ligar os faróis, né, vou dar um tempo aí, pisar no freio também, pisa no freio, liga a chave, pisa no freio, liga os faróis, aguardo o relógio aí, 20 segundos, tá, eu vou começar a fazer a troca da marcha, vocês vão ver, vai aparecer aqui, ó, a letra D não vai acender, vai piscar, vai passar pelo, pelo R, o N e o D, o D não vai acender, eu venho, S, L, S, D, N, fazendo isso até acender o D, quando acender o D, ele abriu a janela, para poder fazer a configuração da embreagem de partida, esse carro na verdade o drive dele não está tremendo, mas ele treme na marcha ré, tá, vai fazer a configuração, todas as falhas já foram apagadas, temos um reset, então vamos lá, ó, liguei a chave, liguei a partida, fizendo o freio, liguei os faróis, luz de injeção acesa, luz de gbs, piscando, o painel lá, tá, percebe que a lenta do carro estava estável, e começa já, dá uma osciladinha, tá lá, sobe, abaixa, e que o módulo aí está em módulo de reconhecimento, e eu vou contando aqui, pela própria visão aí, da câmera, tem um, os minutos, então vou contando por aqui, já que der 20 segundos aí, de relógio, a gente vai fazer as partes da mudança da marcha, vocês observam aqui, que o D não vai acender, tá, ó, vou começar, tá, aquela banca em parque, vamos começar a mexer, ó, R, N, D, S, L, você vai fazer os trancos, N, D, S, L, ó, a viagem está fazendo aprendizado, lá, quando pisca assim, ó, é porque não reconheceu, tá, tem alguma falha aí, alguma coisa ligou faz o tempo, então vamos resetar, e vamos começar novamente, vou dar um parque aqui, stop, né, vamos dar continuidade aqui, amigos, eu tive que parar o vídeo aí, fazer mais algumas buscas, o carro está em funcionamento, vê que está seleninho, perfeitamente, né, vou tirar posto na hora de serviço, que não tinha visto, anteriormente, press bomba, o senhor para trocar, como eu deixei para amanhã, né, o carro já, 48 horas e 8h30 da noite, aqui, desmontei aqui, instalei o manômetro, de pressão e vazão, você vem aqui, cadê a pressão, esse carro trabalha de 3, gasolina, 3,5 a 4 bar, 3,3 bar ali, tá, o carro, gasolina, pode ser um carro, funciona perfeitamente, bom dia família, vamos dar seguimento aqui, tirei aqui o filtro, tudo obstruído, bem sujo, fomos trocados já, trocamos os anelzinhos, que vai de viração, tá, você vê a bomba do carro, uma bomba original, carro 2007, bomba denso, dá para pegar aqui, no centro da tela aqui, é a bomba original, não tem a pressão e a invasão, desculpa para vocês, que eu estava ali, fazendo a filmagem ontem, acabou a memória do celular, travou, cortou, eu estava explicando, como é que fazia, a pressão e a invasão, para testar essa bomba, tá, foi trocado já, colocou uma bomba original, o Bosch, agora, no padrãozinho, tudo montadinho, vamos seguir com o procedimento aí, valeu família, até mais, bora lá amigos, você, pressão, quase 3 bar, a chave, o carro está desligado, vou ligar a chave agora, ligar a chave, aí ó, a pressão já sobe lá, para 3,5, né, quando dá partida no carro, vocês vão perceber, que a lenta do carro aqui, quando o carro está com a pressão baixa, ela fica oscilando, ela tem que pegar lá para mil giros, né, RPM, depois vem caindo, dá partida, ó, sobe e desce, esse é o correto, o carro ainda está frio, eu acabei de dar partida, você percebe que a pressão aqui, olha lá, foi para 3,5, 3,5, porém, a gente não consegue ter vazão aqui, porque esse sistema, igual que eu falei para vocês, a bomba nova, montadinha, filtro, esse sistema não tem retorno, então, para testar a vazão e pressão, eu tenho que abrir aqui, essa torneirinha, vou fazer para vocês, vou abrir aqui ó, no outro eu estava filmando, quando acabou a bateria, eu vou abrir aqui a vazão, vocês vão ver que vai subir a vazão, a gente chegar próximo de 100, 110, vou abrir, olha lá, comecei a abrir, está subindo a vazão, tá, e a pressão estável, ó, está subindo, 100, ó, vou abrir mais, chegou a 120, e temos pressão, 3 bar de pressão, e a vazão perfeita, tá, aqui é uma bomba saudável, pressão e vazão, dentro do jeito que tem que ser, e o carro estanque, eu vou fechar aqui ó, para poder voltar, né, pressão mantém, e temos a vazão, que vazou aí ó, volta no tanque, e o carro, está sofrendo aquecimento, né, normal, o carrozinho ainda está aceso, geral, 1000 RPM, 1100 RPM, o carro está aquecendo, esse aí é o processo correto, então, quando o carro não tem a vazão perfeita, nem a pressão, se a lenta estiver muito baixinha, quando você vai engatar o drive aqui, ou o ré, não tem força, o carro está fora do tempo de injeção, também pode causar tranco aí, na embreagem de partida, e às vezes você acha que é câmbio, e o problema aí está na bomba de combustível, vela, bobina, então, por isso que a gente vai adquirindo esse conhecimento com o tempo, havendo os cursos também que a gente faz, para poder estar tendo aí um diagnóstico preciso, para fornecer para os nossos amigos aí, e clientes da JM Car Service, vamos lá para frente, bora lá, o carro vai estar aquecendo, o scanner está ligado também ali, o sinoscópio, né, e a gente vem aqui, o carro está em aquecimento ainda, se você pegar sinal, o correto é pegar o carro já bem quente, ligar o ar-condicionado, tudo zeradinho, então nós colocamos quatro bobinas frontais, estou esperando chegar duas bobinas de traseira ainda, vai estar a casa original do carro, e eu vou fazer pegar o sinal para vocês verem, vai dar para pegar por aqui, pega lá, vou inverter o sinal lá, vou inverter o sinal aqui, que está o sinal invertido, deixa o carrinho para frente, puxar aqui, carrinho, de diagnóstico da JM, vamos lá, sinal, canal 1 aqui, sinal invertido, aí inverteu, show de bola, ver se consigo pôr aqui, para vocês verem, de lá, o carro está aqui, vamos lá, puxar a tela ali, show de bola, vamos pegar aqui, primeiro cilindro, olha lá que o sinal foi feito, tá, depois é 200 milivolts, não vai deixar com 500, o sinal fica menor, a gente é maior para vocês enxergarem na tela, primeiro, segundo, perfeito, terceiro, perfeito, sem encurramento, e o quarto, tá, todos os sinais aí, perfeito, a parte traseira aqui, vou pegar o sinal, se consigo pegar para vocês verem, olha lá, traseira também perfeita, a traseira nós vamos trocar, né, porque tinha uma dela, que dá para o escurtamento, nós já trocamos as duas, que dá para o escurtamento, as outras vai ser trocada por prevenção, tá, aqui está perfeito, não tem nenhum lugar de escurtamento nenhum, e vamos aqui para a quarta, quarta cilindro, pegar aqui, olha lá, o quarto cilindro, tudo perfeito, entendeu, então a gente trabalha em cima, de procedimento, processos, né, de diagnóstico, para fazer o melhor, agora o carro está em aquecimento, como ligou a bateria, vamos fazer a aprendizagem, a calibrar novamente, a gente faz via OBD, aquele que é o anácio que você pode fazer ontem, acaba piscando, daí nós vamos fazer o teste, a bomba estava sem invasão, sem pressão, a gente tinha atualizado também a troca da bomba, com os filtros, né, agora o carro sim, trabalhou dentro do tempo de injeção, vamos montar aqui, se chegar as duas bobinas que pode trazer aqui, vamos montar as duas bobininhas, daí vamos fazer o teste de aprendizagem, pelo OBD, se ali não aceitar piscar, havendo alguma coisa na parte eletrônica, ainda falta fazer, tá, a gente faz via scanner, também, que faz aprendizado, mas bora para cima, não pode parar, o processo, né, vamos lá, aqui ó, o bomba do, já vem, 200 milivolts aqui, eu clico aqui ó, ela leva 500, sabe, vou pegar o sinal, sabe, se mudar o sinal, muda, outro rondinha, filé aqui ó, bala, bala, 2.10, não para, vamos lá pegar o sinal, normalmente, olha lá o sinalzinho, que ficou pequeno na tela, tá vendo, eu aumentei lá, o sinal diminui, show de bola, mas bora para cima, vocês sabem, não pode parar, cuidando continuidade nos Honda, que não pode faltar, graças a Deus, sabadão, hoje, dia 4, do 3, 2023, Honda, Honda, olha aí, só Honda, e tem uma captiva ali, que graças a Deus, saiu do canto, que está prontinha, de novo, trabalhando lá, nesse sabadão, Fiestinha, a cliente já veio deixar aqui hoje, sabadão é mais serviço agendado, né, veio deixar aqui hoje, para poder fazer na semana, porque alguns carros aqui fora, graças a Deus, né, serviçada bastante, serviço, semana abençoada aí, né, obrigado aos inscritos do canal, quem está nos acompanhando, mas desculpa, eu fiz um vídeo aí, do Honda Fit, né, com a revisão padrão, do nosso amigo, veio de Sousas, ficou show de bola o carro, tá, eu esqueci de fazer a finalização, o cliente, a gente acabou de chegar, para pegar o carro, a parte, mas ficou show de bola, tem a parte no vídeo, que vocês viram, tá, eu queria finalizar certinho, não deu para finalizar, o cliente chegou no carro, precisava trabalhar, entregou o carro, foi embora, depois me deu o feedback, vou deixar cravar embaixo aí, ele agradecendo, que o carro ficou top, né, depois daqui, passou os da 7, 8KM, só que como estava o carro já quente, pegou a Avenida das Amoreiras, foi para a Sousa, e chegou lá, o carro depois ia 8, na gasolina, o carro em 1.4, 8 val, esse carro é muito econômico, ele falou, Jean, estou feliz demais, o carro é outro carro, o torque do carro, a força voltou, o desempenho e autonomia, que é o que mais ainda, que a gente estava buscando, o que sabia aí, o carro voltou, chegou lá na casa dele, fazendo 10.6, 10.7, isso porque ele não andou muito, se você andar aí, a média de uns 15, a 20KM, a autonomia ia subir bastante, ele está satisfeito com o carro, também contente, ele está vendo o resultado de longe, né, hoje eu acordei com essa inspiração, pensando disso daí, tempinho de chuva, às vezes, quem está do seu lado, no teu bairro, às vezes não te valoriza, não te dá valor, aquilo que você faz, não esquenta, tá, tem um amigo que me ligou agora, nos achou pela rede social, está saindo de São Paulo, novamente, né, vai trazer hoje o carro, deixar o carro aqui para a gente, o outro Honda Fit, para fazer aquela revisão padrão também, depois na outra semana, no sexta-feira, no sábado, ele volta para buscar o carro, porque às vezes, o que ele está do seu lado, às vezes não te dá apoio, não te valoriza, não esquenta não, faz o seu melhor, faz a tua parte, porque tem um que é justo, rapaz do céu, ele não desampara, e aquele que confia nele, ele tudo prover, a gente junta onde não espalhou, olha onde não plantou, então está vindo de longe, tá, daqui a pouco está chegando aí, então o sabadão aqui, hoje é só, para dar aquela paliativa, finalizar o vídeo do Rondinha, valeu, obrigado, aos inscritos no canal, continuam nos acompanhando aí, naquela fortalecida, e alguns amigos fazem comentário, hoje é, por que você não viu uma oficina monomarca, né, só especializada em Honda, a gente trabalha com muito Honda, no mundo, somos multimarcas, desde quando, bem dizer, eu nasci, meu pai já era mecânico, dá um pouquinho para você, a respeito de mim, quem não me conhece assim, só vê as partes dos carros, né, quem não me conhece muito bem, desde quando nasci, eu era do Paraná, meu pai já era mecânico, daí eu fui crescendo, nos meus 14, para 15 anos, peguei gosto pela mecânica, até hoje, hoje eu estou com meus 43, 44 anos, e, como se diz, né, a benção de Deus, passa de um para o outro, e bora para cima, temos que saber, se apegar e confiar, valeu, abraço, até a próxima, vamos rolando aí, Rondinha, Rondinha 2010, olha que Rondinha filé, vai fazer a semana, parte da frontal, suspensão inteira, esse aqui, veio também de Souza, se não, joga ali, se não falha a memória desse carro, o carro está com 120 mil, resultado de odômetro, esse carro vai estar para a venda, o cliente falou para nós, pode falar para a venda, se interessar para você também, para negociar, tá, ele não usa quase o carro, o carro ficou muito tempo parado, é um 2010, vou pegar aqui para vocês verem, 2010, pensa no carrinho, que é mais completinho da categoria, 2010, com 122 mil, resultado de odômetro, banco de couro, olha aí, aquele que tem apoio no braço, original, volantinho, automático, borboleta, aquele carrinho top, para quem não vê carrinho ali, se você vender, se dar ali, para fazer um negócio desse carrinho, vai até ser um carrinho bonito, e aqui tem um outro também, 2009 também, 10, mesmo modelo, também couro, outro com completão, olha aí, Honda, se tornou a carro-chefe da casa, né, Civic, com falha, fez uma conservicinha ontem na suspensão, esse também, olha lá, esse aqui é banquete de tecido, mas também, plantinho, só não tem borboleta, mas show de bola, Civic, que eu tirava com falha, tirou os eletrojetores aí, para fazer a limpeza, todo obstruído, tem um vídeozinho curto, lá no Instagram, esse carro, tá, o carro pisa no carro, não retoma, o carro não tem força, já tirou os bicos, tudo tupido, medindo a pressão e invasão da bomba, está perfeito, mas o bico influencia bastante, esse aqui, olha aí, então, seria que a benção daí, vem de longe, né, esse aqui veio, eu fiz o servicinho ontem, trocou um sensor de nível, estava feridinho, essa captiva aqui, montamos ela, está tudo pronto também, antes de dar a volta teste, o carro ficou filé, aí chega aqui, olha aí, um baralho de gato aí, correio de acessórios, estourado, então, deixamos aqui só para trocar a correia, e bora para cima, o espiritorinho está aí, é aquilo que a gente gosta, não pode faltar na oficina, acabou de chegar para a gente aqui, mais uma encomendinha, vamos abrir aqui, ver o que é, no próximo vídeo eu mostro para vocês, um abraço família, bora para cima, isso aqui, é o selo de qualidade da JTM,